De novo. Hoje é dia de desafio com você. Hoje você vai aprender vários trava-línguas em francês. Por que trava-línguas? Em francês primeiro, como se diz trava-línguas? Trava-línguas a gente chama de vir a langue. Vire a langue, que vem de, como se eu dissesse virar a língua. É tão difícil de falar que acaba fazendo a sua língua dar um nó, um virlong. E a ideia de trabalhar vira línguas? E a ideia de trabalhar trava-línguas com você é por uma questão lúdica, é claro, as crianças adoram, por exemplo, isso tanto em português quanto em francês, em qualquer língua, mas também porque isso faz com que a sua pronúncia melhore pra caramba. Então eu vou falar o trava-línguas, depois eu vou te dar algumas dicas sempre de como conseguir pronunciar esse trava-línguas e como conseguir trabalhar esses sons. O aspecto mais interessante dos trava-línguas, de virlong, é a repetição de sons, normalmente sons de consoantes, repetidas e às vezes duas ou mais consoantes que a gente costuma confundir. Então, bora lá! O primeiro trava-línguas, le premier virlong, c'est... De novo? Esse, eu sinceramente não acho ele tão difícil. Mas vamos entender o que significa. A gente tem primeiro um verbo. É um verbo no tempo do imperativo. Afastemos. É um possessivo. O seu. O que é um cartão? Não é um cartão de crédito. Se você pensou isso, tá errado. Cartão é isso. É uma caixa de papelão. Então, vamos voltar. E cartão. Tom. Cartão. Afastemos. A sua caixa. E agora a pessoa vai explicar por que que é pra afastar a caixa. Car. Por quê? Tom. De novo a mesma palavra. O seu. Cartão. Mesma palavra repetida. A sua caixa. Em francês, quando eu uso o tempo do presente, aquilo pode querer dizer que eu estou... Aquilo que está acontecendo naquele momento presente. Como a gente usa o gerúndio. Incomodando. No jena. Então, vamos repetir. Você entender o sentido de um trava-línguas já é um primeiro passo pra você conseguir falar. Aí, você vai tentando lembrar. E aí, aos poucos, você consegue acelerar. Até chegar... Será que você consegue mais rápido do que eu? E aí, cartão, 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 cartão no jena. Então, vamos ver a Gabi, videomaker, falando isso. Olá. E cartão, 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 cartão no jena. Acho que foi. Deuxième virlangue, segundo trava-línguas é... Vou ter que usar minha cola. Babeta fez bombons a borba de ba. Babeta fez bombons a borba de ba. Aqui é a confusão entre B e D. Babeta fez bombons a borba de... Babeta fez bombons a borba de ba. Aqui, o que que significa? Babeta é um nome, babete. A fé bombons. Fer bombons significa comer muito. Tipo um banquete. Babete a fé bombons. Babete comeu muito a borba de ba. A borba de ba é um lugar. A borba de ba, sei lá, é um lugar. É uma cidade aí, não sei qual que é. Mas é. Então, essa, sinceramente, também é fácil, vai. Acho que essa é até mais fácil do que a anterior. Vamos ver? Babete a fé bombons a borba de ba. Babete a fé bombons a borba de ba. Babete a fé bombons a borba de ba. E antes da sua vez, vamos ouvir o Paulo falando este trava-línguas. Babete a fé bombons a borba de ba. Babete a fé bombons a borba de ba. Agora chegou a hora de darmos um passo a mais de dificuldade. É o seguinte, eu vou falar uma frase que eu vou precisar ler porque eu não decorei e você vai repetir comigo. Vamos lá. Há-tu vu le ver-ver allant vers le ver en ver-ver? Opa! São várias palavras diferentes. Oui, messieurs, dames. Eu vou explicar pra você o que que é. Há-tu vu? Você viu? É uma forma de perguntar. Você viu? Há-tu vu le ver-ver? Não são duas vezes a mesma palavra. Le ver é o verme. Le ver. Ver. A cor. Se escreve de forma diferente. Então, há-tu vu le ver-ver? E agora? Allant vers. Indo em direção a. Ver, nesse caso, é em direção a. Há-tu vu le ver-ver? Allant vers. Le ver en ver-ver? Le ver. Ver aqui o primeiro é o copo de vidro. Verde. O copo de vidro verde. Le ver en ver-ver. E agora vamos à nossa frase inteira. Há-tu vu le ver-ver allant vers le ver en ver-ver? Voilà. Esse parece aquele meme do TikTok. Mas vamos lá. Chegou a sua vez de repetir. E eu desafio... Quem que eu vou desafiar? Estão gritando aqui atrás a Tassi. Desafio a Tassi a falar esse trava-línguas. Gente, não sei quem inventou essa brincadeira, né? Mas vamos lá. Tu vu le ver-ver? Allant vers le ver en ver-ver? Enver ver. Chegamos ao último e mais difícil. Esse eu acho que eu não vou conseguir fazer sem papel. Então, vamos lá. Esse é bem difícil mesmo. Eu acho difícil de fazer sem ler. A gente tem um apoio visual. Sempre ajuda, gente. Então, aqui é a repetição do som... Bora lá. O que significa? Quanto? No sentido de quanto custa. Quanto custam estas seis linguiças aqui? Pode ser linguiça ou pode ser salame, tá? Sous-i-son. Aliás, é mais usado para salame. Então, quanto estes seis salames aqui? E cesi-sousi-sousi e estas seis salsichas aqui? Então, a primeira frase é... Combien cesi-sousi-sousi e cesi-sousi-sousi? Segunda frase. A pessoa responde... C'est-i-sousi-sousi-sousi e cesi-sousi-sousi. Então, são seis moedas. São seis moedas. Esses seis salames aqui. E seis moedas. Essas seis salsichas aqui também. E tudo isso tem o som de s em francês. Então, vamos lá? Uma última vez. E aí, será que você conseguiu? Vamos ver! Quem que eu vou fazer essa sacanagem? O André, da nossa equipe, falando essa. Esse trava-línguas também. Salut! Je m'appelle André. Combien cesi-sousi... Uh, calma. Vamos tentar mais uma. Última vez. Combien cesi-sousi-sousi e cesi-sousi-sousi? Cesi-su-cesi-sousi-sousi e cesi-sousi-sousi-sousi-sousi-sousi-sousi. Aê! Merci. Merci beaucoup. Me conta aqui embaixo qual deles você achou mais difícil de falar. E à la prochaine. Bisous! Tchau, tchau. 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 Obrigado.